Senhoras e senhores, é isso mesmo, voltamos aqui ao nosso canal para trazer mais informações sobre o caso Lucilene, isso mesmo galera, olha só que bombástico, é, recebemos a notícia que o filho da Lúcia está prestes a sair e ele vai tomar conta do hotel, para vocês, como vocês sabem, para vocês também que ainda não tenham conhecimento, o filho da Lúcia está preso, está preso, por um problema aí que aconteceu, mas segundo informações, enquanto ele não sai da prisão, Márcia e Bruna estarão aí tomando conta do hotel, do hotel, haja vista que os portugueses até fizeram até uma vaquinha aí, online, na internet, para arrecadar fundos aí, para levantar o hotel e pagar as dívidas que estão atrasadas, isso mesmo, mas a confirmação é que o negócio vai pegar, o filho da Lúcia está chegando aí para tomar conta do hotel, da herança aí, né, deixada pela mãe dele, infelizmente a Lucilene, que desapareceu, já faz aí mais de sete meses, e não se sabe do paradeiro da mesma, as informações são, são eficientes, tá, as informações são bombásticas, porque o filho da Lúcia, é, já falou que vai tomar conta do hotel, então, galera, se preparem, se preparem, sai da frente aí, quem fez algum mal com a Lúcia, porque o filho da Lúcia vem aí, e ele irá fazer justiça, não com as próprias mãos, mas ele irá procurar aí, junto com as autoridades competentes, né, saber realmente quem foi, que causou essa maldade com a mãe dele, então, gente, assim que ele sair, ele vai tomar conta do hotel, vai dar sequência aí, o que a mãe dele vinha fazendo, né, a dona Lucilene, que era dedicada ao hotel, que atendia bem seus, seus hóspedes, Lucilene, que confiou muito, é, no senhor Vanderlei, e até o momento, até que se prove ao contrário, o senhor Vanderlei, é o principal suspeito, do sumiço, isso mesmo, do sumiço, da empresária Lucilene, e a notícia que chegou até nós, é que o filho da Lúcia, já está aí, tomando as providências, tá, ele já está pensando, quando ele sair de lá, ele vai assumir o hotel, e vai dar sequência, junto com a esposa dele, a Bruna, e a sua filhinha, é, dar sequência, aquilo, que alguém frustrou aí, da vida da empresária Lucilene, então, gente, é, vamos aguardar, o próximo desfecho dessa história, e vamos ver aí, no que vai dar, mas queremos justiça, queremos que, a justiça seja feita, né, uma barbaridade que cometeram com a dona Lucilene, é, a empresária dona do hotel lá, de Porto Ferreira, tá bom, galera? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês, no nome de Jesus.